Olá, tudo bem? Marcius Mellen admite relações sexuais dentro do ambiente de trabalho e Biel, em A Fazenda 12, vence a última prova de fogo. Começando mais um TV Show pra você! Marcius Mellen falou com exclusividade para o portal UOL sobre as acusações que tem recebido de assédio sexual. Ele rebateu as de violência sexual, mas falou sobre os erros dele. Foi um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos ao se relacionar com pessoas do seu próprio ambiente de trabalho, disse ele. Embora confesse os meus excessos, eu jamais tive alguma relação que não fosse consensual e jamais pratiquei algum ato de violência com quem quer que seja na minha vida. Ele reconheceu ter cometido vários erros ao se relacionar com mulheres com quem trabalhou na Globo. Mellen anunciou também que vai entrar em ação na justiça contra a advogada das vítimas, a Maíra Cota, dizendo que ela prove as denúncias contra ele. Em entrevista à Mônica Bergamo, a advogada disse que tem o nome de seis mulheres que acusam o artista de assédio sexual. O caso ainda não foi levado para a justiça. O caso segue em sigilo dentro da Rede Globo, em um compliance, e as vítimas, tirando a Dani Calabresa, nenhuma teve o seu nome citado publicamente ainda. Inclusive, Mellen disse que irá entrar na justiça com uma interpelação judicial à Dani Calabresa, pedindo que ela confirme ou negue o que foi reportado na matéria da revista Piauí sobre os assédios sexuais que ela teria sofrido. A reportagem descreve uma tentativa de assédio sexual ocorrida numa festa em um bar em 2017. A reportagem descreve da seguinte maneira. Com uma das mãos, ele imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, a Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Mellen conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e quadris no pênis de Mellen. Mellen então disse, Eu e ela sabemos que aquilo não aconteceu. E afirmou dispor de provas. Eu tenho, assim como ela, tem toda a comunicação que tivemos em todos esses anos. Mas nunca inibi, coagir, demitir, perseguir. Isso não existe. Não existe um relato de se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Isso não existe. Lembrando então que o Marços Mellen era diretor do departamento humorístico da Rede Globo. E pressionado após negar a veracidade de inúmeras acusações, o Mellen disse o seguinte, Eu acredito que tenham pessoas que eu genuinamente feri, que genuinamente eu magoei, que eu gostaria muito de saber quem são. E se isso aconteceu, realmente, que eu acredito que aconteceu, me desculpar, reparar e assumir responsabilidade. Quero assumir responsabilidade por qualquer coisa que eu tenha feito, disse ele. Mas existem nesse grupo processos de vingança contra mim, completou. E já sobre as tentativas de Mellen de desvalorizar as acusações que sofreu, a advogada Maira Cota disse o seguinte, É uma tática antiga entre os assediadores de tentar desacreditar, de reduzir a dor das vítimas. Existem como provas as palavras das vítimas, uma investigação interna e testemunhas da Globo. Faltou reconhecimento da gravidade do caso delas. Realmente, é uma situação que precisa ser melhor elucidada. São diversas acusações que não envolvem só essa questão polêmica de relacionamento sexual entre um chefe e uma subordinada dentro do ambiente de trabalho. Envolvem também acusações de abuso sexual, de importunação sexual. Existem muitas perguntas ainda no ar que precisam ser respondidas. O fato é que realmente a justiça será o melhor caminho para tudo isso. É lá que existirá juiz, advogados de ambos os lados, as testemunhas serão colocadas. E esse caso poderá ser melhor elucidado. A Rede Globo, na minha opinião, ainda erra em deixar isso dentro do seu guarda-chuva, em vez de levar esse caso logo para a justiça, para que todos tenhamos uma melhor claridade, de fato, da veracidade das acusações. E você, claro, vai ficar sabendo tudo sempre aqui no TV Show. Agora é hora de falar sobre a Fazenda. Em A Fazenda 12 rolou a última prova de fogo que foi vencida pelo cantor Biel para a irritação e a tristeza das pessoas que torcem contra o cantor. Ele venceu a prova em cima de Lipe e Thaís e se tornou então o dono do Lampião. E os derrotados pelo cantor, os outros dois peões puxaram a Stephanie para a baia. Antes do sorteio, Marcos Mion avisou os peões que essa seria a prova de fogo derradeira da temporada e que, por isso, todos eles poderiam participar do sorteio, mesmo os que foram para o Fazendão na semana passada. A única que ficou de fora foi a fazendeira Lidy Lisboa. Matheus definiu que Biel e Lipe fariam a prova de fogo com vetos para Mariano e Stephanie. A ex-MTV ficou revoltada com a decisão do ator. O sertanejo também não entendeu a escolha do amigo e reclamou. Matheus pediu desculpas para o cantor e admitiu que errou com ele. A prova exigia agilidade. Os participantes precisavam passar por um circuito com diversos registros. Cada um teve sua vez de fazer a prova. Thaís se enrolou logo no início do circuito e quis desistir, mas foi incentivada pelo Mion a continuar. Fato é que desistência e desânima marcaram essa fazenda a doze, hein? Já deixo aqui a minha crítica sobre isso também. Ela não conseguiu ter um desempenho próximo dos outros dois concorrentes. O Biel fez a prova em dois minutos a menos do que o Lipe e aí virou o dono do Lampião. E você, o que achou da vitória do Biel? Ficou irritado? Ficou irritada? Comemorou em cima dessa vitória do cantor? Deixa seu comentário aqui no nosso vídeo. Aproveita também e deixa sua opinião sobre esse caso do Márcio Smelling, que abala tanto dentro da Rede Globo como fora da Rede Globo. Todo mundo querendo saber mais sobre isso. Deixa seu comentário, sua opinião aí no nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você receber todas as nossas notificações, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te espero no próximo TV Show. Até mais!